Fala galera, beleza? Deixa eu ver quieto lá. Vamos iniciar mais um videozinho no canal, estamos de volta mais uma vez com a Negra Juju aqui no Dinamômetro. Pra quem acompanhou o último vídeo que a gente fez dela aqui no Dino, faltou um pouco de bomba. O carro veio com uma potência legal, bacana o carro, porém as bombas começaram a não dar conta do recado. Esse carro usava duas bombas de Mercedes, aí a gente substituiu agora por duas de 15 bar. Então vamos ver, vamos passar, vamos tentar usar a mesma pressão que a gente usou da última vez, que a gente colocou um pouquinho mais de pressão, foi onde a gente viu que faltava a bomba, porque a pressão do combustível cai, é diferente de quando a pressão está estável, você está pondo o bico e não dá mais conta. É sinal que o bico está pouco, aqui não, como você vê que a bomba está caindo a pressão, é sinal de que tanto que os bicos estão vazando de combustível ali e a bomba não é capaz de manter esse volume todo na linha. Então, vamos ver, agora vamos para nós, está mais prático, não é um acerto do zero, então já vamos dar uma passadinha com a pressão que está no pé, beleza, e vem colocando pressão aí para a gente ver o que a gente consegue tirar de cavalo, até quanto que vai alimentar. vamos lá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. mas que assim seja vamos, olha lá então é isso aí, mais um finalizado hoje, o vídeo sai hoje mesmo né hoje sexta-feira oremos pra que amanhã eu não fale que o Fred já me ligou lembrando que agora eu moro perto da casa dele, então já larga na porta pensando em pro elevador em casa eu já faço serviço por lá